Aplausos 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 Eu queria antes de mais agradecer todo este espetáculo maravilhoso que nos proporcionaram a todos todos os grupos foram extraordinários. É para mim uma inovação. Não se esqueça de ver o que é que é uma xarola. Agradeço imenso toda a vossa simpatia e todo o vosso empenho, principalmente o Presidente da Câmara da Conceição de Paltira. Muito obrigada por tudo. Bom ano para todos. Obrigada. Ora, excelentíssima coordenadora, minha senhora, meus senhores, em primeiro lugar, boa noite. Quero deixar aqui uma saudação amiga para todos vós. Simultaneamente, quero agradecer a todos os presentes por serem associados a este evento, nomeadamente o 36º Festival de Xarola, organizado pela Casa de Povo Conceição de Pá. É um orgulho, é uma honra, este grupo, estar aqui tão coerce, tão familiar. Isto já perdura há 36 anos. Mas isso deve-se, graças a um senhor que está aqui acima do palco, que temos ir, não me deixar acabar esta atividade. Que é o diretor, o senhor João Ministro. João Ministro, os meus agradecimentos, pelo esforço que fazes todos os anos, pelo sacrifício, pelo amor que tens a esta atividade. Como Presidente, orgulho de estar ao teu lado e de estar-te ao meu. Um abraço e que estejamos cá por muitos anos para podermos viver, portanto, estes eventos que dão muito valor e é muito reconhecido a nível regional, a nível nacional, que tento em reconhecer esta cultura popular que ainda é uma riqueza que temos no nosso país. E como tal, é necessário preservar esta cultura que é bom para todos nós, inclusivamente para a juventude que está aqui neste palco. Eu posso dizer que todos os anos este grupo é renovado. Mas este ano foi bem renovado. Temos aqui cinco ou seis elementos novos que têm pouco mais de uma dúzia de ensaios. E ensaios esses que podemos agradecer ao professor Jorge Alves, que é a pessoa... que é a pessoa que faz as músicas, as letras e que põe este grupo todo operacional para mostrar aquilo que vale, como se diz na gíria. E então, Jorge Alves, os meus agradecimentos e que continues também aqui conosco por muitos anos. Mas e eu dizendo os novos. Quero aqui citar os novos. Aqui por este lado, começa logo com o Pedro. O Pedro acorde o ministro. O primeiro ano está na Xerola. Depois temos aqui a Catarina Rafael, na Viola. Temos a Vera Catarina, também na Viola. Temos aqui o Malandreco, aqui do Patrício. do Patrício. Temos os irmãos, o Daniel e o Flávio. Aqui o Gonçalo, o ano passado, já apanhou a Xerola na parte final, mas está cá também este ano. Enfim, aqui o Malandreco, do André, também é no Viticato. Enfim, temos aqui esta esventura toda que é o futuro deste grupo. Depois temos aqui as nossas manas acordeonistas. Carolina, tu me ensinaste lá por cá. Vê lá, Catarina, que o meu coração depois não aguenta. Vê lá o que é que me arranja. Enfim, é um orgulho, é uma honra eu estar junto deste elenco, deste grupo. Por isso, faço fotos para que continuem e que para o ano estejamos todos cá, na graça de Deus, com esta vontade, com este amor, que é uma situação inexplicável. mas é assim, eles gostam e depois temos os mais velhos, é claro, infelizmente, as pessoas fundadoras parecem que se honrasta aqui um que é o nosso diretor. Os outros, é claro, vieram ao exterior e depois começamos a tocar há um exame, como é o caso aqui do nosso amigo, do... 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 do nosso amigo Teixeira, da Vera, também temos aqui outra Vera, temos três Veras, aqui o nosso principiador, o Zé Amado, ou... está aqui o nosso Zé Anastácio, o Martins, o Fábio, o Benja, o Imorgil, o Barrinhas, aqui o nosso amigo Cabeçadas, enfim, olá, aqui o nosso, o nosso rei das vivas, o nosso rei das... dá dúvida, o nosso amigo Barriga, enfim, temos aqui o nosso Manel Mestre, com aquele chapéu que parece um mexicano, temos aqui a nossa Vera, a nossa terceira Vera, enfim, parece que referi aqui o nome todo, é um orgulho, à nossa Cidália, Cidália, geralmente, os últimos, os últimos são os primeiros que temos aqui, a pessoa, traz um piruinho, para fazer face às despesas e meredas que vem aqui, enfim, meus amigos, minhas amigas, para terminar, não podia deixar aqui de referenciar, de referenciar os apoios que tivemos, a Câmara Municipal de Faro, como é óbvio, o Café Casa do Povo, temos aqui a Junta de Freguesia de Faro, C. São Pedro, a União de Freguesias, Conceição Estoi, o Inatel, do qual temos aqui a nossa representante, a coordenadora, a Dona Luísa, Caixas de Crédito Agrícola, e temos aqui também a Secretaria de Estado da Cultura, portanto, foram os nossos patrocinadores, foi daqui que é algo que eu me dei para fazer face a estas despesas. Minhas senhoras e meus senhores, seja um bom ano de 2017, que seja com muito amor, paz e saúde. Um beijo a todos, muito obrigado pela vossa presença, faço um bom ano de prontos, temos todos cá. Muito obrigado. Quero agradecer também ali ao nosso José, o nosso José, que está sempre ao profissional aqui com a sua filmagem, que depois vai passar isto para os Facebooks, que é essa coisa, Dona. E então, José, os meus agradecimentos, pelo teu trabalho. Estás sempre aqui ao profissional connosco. Quem é que está lá em cima? Não sei quem é. É o José Carlos. Ah, o José Carlos. José Carlos, José Carlos Fernandes, os meus agradecimentos estão bem. Olha, só agora, agora, só que está hoje aqui. Estás aí, é assim, senhora. Pronto, meus senhores e minhas senhoras, gostei muito, faço votos para o ano, estejamos todos cá. Felicidades, um beijo e um obrigado. 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 Obrigado.